Bem pessoal, vamos lá para o vídeo do aparelho, aqui a gente tem um Toshiba Core i7 3ª geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 320GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-3632QM, terceira geração, 2.20 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 320GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Quer ver o que ele é capaz de fazer no computador? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e entenderem o que um SSD é capaz de fazer. Esse aqui é só uma prévia da inicialização, lembrando aí que eu não trabalho mais com HD de disco, já faz 5 anos, por vários motivos. E o principal é isso aqui, é entregar isso aqui para o cliente. Veja isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. É um pouco mais caro o SSD? É, um pouco mais caro que o HD de disco, mas olha o que ele consegue te entregar. É, é muita satisfação, muito prazer em ter uma máquina com SSD. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um processador octa-core digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troco imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha agora na bateria. Está aqui a bateria dele. Também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá pegar qualquer vídeo aqui. Começando propaganda. Próximo. Aí vem Marcelo e eu falei pra... Próximo. O Neto antes do Neto, eu tiro o Cris. Próximo. E vem de ti, Alberto. Rubinho, olhe. Bem rápido mesmo. Ah, o Wi-Fi dele é dual. É 2.4 e 5G, tá? Eu vou deixar na descrição. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Por isso que eu sempre peço pro cliente dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, que eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui, ele está com adesivo ainda original ali do teclado. Caso o cliente não queira, só ele descolar já não cola mais. Tá certo? Vamos ver na parte externa. Na parte externa só tem uma marquinha ali no canto. Vamos deixar ali pro final. E olhar o restante aqui. É marca de uso, nada que afeta o desempenho, tá? E aqui, ó. Depende ainda do ângulo. É bem superficial, tá? E também pelo preço que vende. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem saída VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0 e entrada de cabo da fonte da força. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, lembrando, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirmar que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.